Rádio Jornal Luiz Gonzaga Afinal de contas, é dia de São João Luiz Gonzaga é força a qualquer dia E no dia de São João é totalmente dele Então o espaço está aberto Para a gente conversar com Luiz Gonzaga A vida dele, os seus sucessos, as suas coisas E Luiz Gonzaga é o nome que honra o Brasil Luiz Gonzaga, bom dia Bom dia, Geraldo Atendi o seu convite E vim feliz, alegre Disposto mesmo a deixar aqui Este marco ao seu lado Como foi que tudo começou Luiz Gonzaga? Eu confesso a você que eu entrei no Nordeste Mais feliz, com mais força Quando, mesmo que depois do Do Baião, da criação do Baião Mesmo, apesar disso Que o Baião foi criado por mim e o Bertecheira O Zé Dantas me entregou Muito sucesso para São João E nós cantamos As coisas eram mais difíceis Gonzaga? Era muito mais difícil Sim, muito mais difícil Agora, a minha afinidade com São João Foi com São João Batista mesmo São João Batista do Araripe Lá no Araripe, município de Exu Uma propriedade do fabuloso Barão de Exu Chamada Araripe, chamado Araripe Ali eu nasci E ali tem até hoje a igrejinha de São João Batista Santo que ele mandou vir da França Lindo, lindo São João Batista do Araripe Que até hoje está lá para quem quiser ver E parece que tudo que eu cantei Em relação a São João Batista Tinha já E a presença dele Eu senti que ele estava presente Porque ali todos os anos Eu estava chateando os tocadores Os zabumeiros, mestres das bandas de coro Pedindo pico para tocar Pedindo caixa para tocar Pedindo zabumba para tocar E eles acabaram gostando de mim Apesar de ser um menino chato Que eu queria mostrar que era moderno E tocava melhor do que eles E assim eu criei dentro de mim Aquele amor A São João Batista Que foi decantado por mim Ai São João São João do Carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Falei lá com São José Peça para ele me ajudar Peça para o meu milho dar Vinte espiga em cada pé Eu plantei meu milho todo No dia de São José Que beleza Agora Gonzaga Você é realmente devoto de São João Você cende vela para ele Reza para ele É esse o seu santo de cabeça Realmente E agora para o ano Eu vou realizar uma grande festa em Exu A grande procissão Que eu vou realizar Levando São João Batista Do Ararife Para uma procissão de Duas léguas Para ele visitar a matriz A igreja Matriz de Exu Porque ele não é conhecido na cidade Então a promessa que eu fiz com ele Foi muito linda No dia que eu sentisse O Exu em paz No dia que se acabasse Dizia eu No dia que se acabar A violência Em Exu Eu vou trazer São João Batista Do Ararife Para Exu E vou criar agora Uma igrejinha Uma capelinha Com o nome da minha mãe Dentro do Parque Asa Branca Uma distância assim Para a cidade Dezio e oitocentos metros Portanto a minha fazenda É praticamente dentro das cidades Perímetro urbano Para ser inaugurada Com a presença de São João Batista Porque foi ali Que eu aprendi a cantar Porque minha mãe Era tiradeira das novenas Do Meio de Maria Até chegar A época junina A época de São João Na igrejinha do Ararife Ali eu aprendi a cantar Ali eu aprendi a tocar As abumba Pife Caixa Tocava sanfona também Misturada com os caba E no dia que tinha baile Era eu e meu pai Que puxávamos Nos forrozinhos Na Ararife Tocando nas latadas Cheirando a Mato Verde Aquela coisa linda Dali saiu o molequinho Filho de Januário Tocando Arremedando o pai E hoje Graças a vocação Da minha mãe Que era cantadeira Que tinha uma voz bonita E a vocação Que meu pai Tinha Que lhe tornou Sanfoneiro Eu sou O filho de Januário O seu substituto Com muita honra Com muita alegria Foi através deles Que eu me tornei artista Ô Gonzaga Uma coisa interessante É a sua voz Não mudar A gente pega Os seus LPs Antigos Do seu começo E pega o de hoje E eu acho até Que melhora Com o passar dos tempos E olha Toma algum remédio Gonzaga Tem algum chá de alho Alguma coisa importante Que você possa até Passar como remédio Para os nossos cantadores Os nossos locutores O pessoal que usa a voz Para viver Olha Geraldo Já diziam Grandes É tantas Deus Quando marca um Não perde de vista E Deus me marcou No bom sentido Eu sou um homem De muita sorte De muita saúde Porque Eu fui ajudado Pela natureza Meu pai também Tinha muita saúde E minha mãe E eu nunca Fui farrista Eu sempre sonhei Em ser artista Ser cantador Do Nordeste Eu consegui tudo isso Então pra que é Que eu ia Prejudicar a minha saúde Pois eu Pretendo Decantar o Nordeste Enquanto viver E quero mostrar A minha voz Quero mostrar Que o sertanejo É como disse Aquele grande Paulista O clima da Cunha Paulista O sertanejo É de tudo E o forte Eu estou incluído Nessa frase Então você não toma Nenhum remédio Para a voz Não faz nenhum gargarejo Não tem angico Não tem nada por aí Você mesmo Que é o próprio angico Até que quando eu preciso Eu faço As meizinhas Sabe Eu Então Eu Até que eu Pereza Midras Com 52 anos de idade E tirei de letra Então minha voz Impostou Ficou mais impostada Ficou mais Mais forte Outros Teriam se prejudicado E Midras Maravilhosos Quantos anos Hoje 72 Em busca De 73 Vou completar 73 anos Dia 3 de dezembro De 1985 85 Eu que sou também do interior Eu vejo um retrato fabuloso E choro inclusive Às vezes Que eu choro muito Com as emoções Quando escuto a sua música Da volta Aquela história que você conta Quando você chega em casa Que o pai mete Que você pede água No corpo E outra coisa Que me impressiona em você É que você Indo pra São Paulo Nós temos pessoas Que saem daqui E passam de avião Pro São Paulo Pro Rio de Janeiro E voltam falando diferente Você ainda Hoje eu estou escutando aí A música da tanga Nas cadeiras Nas cadeiras Com aqueles sotaques Com aquelas coisas Dar mulher Dar mulher E você não perde nada disso Não Porque eu não posso Nem devo perder Porque é o Nordeste Que me sustenta Eu não posso Falar diferente Do meu povo Do jeito do meu povo Tem cabra que vai Pra São Paulo Se encontra comigo No coração de São Paulo Boa tarde Sr. Luiz Boa tarde Boa senhor Eu vou bem Tem ido muito ao norte Eu digo Tem sim O senhor É paulista? Não senhor São Pernambucano É Ih rapaz Você nasce Vem pra cá Bem pequenininho Não foi? Não senhor Eu estou aqui há seis meses Eu digo Já mudou A desgraça Está aí Você nem fala O nordestino Mais direito Como eu gosto E nem fala Nem a remédia de direitos paulistas Você está um verdadeiro papagaio Você está fazendo uma bagunça Com você mesmo rapaz E eu estou com pena de você Eu acho que eu sou muito burro Porque Eu estou em São Paulo Mais de 50 anos Nunca mudei meu linguajar E você está há seis meses Já faz essa desgraça toda Eu acho que o burro aqui sou eu Eu posso falar uma gozação Arraso com o sujeito E ele acha graça Termina de ficar no governo Ele acha que está certo Gonzaga Vamos então Para aquela história Da sua volta Quando você Aquilo Depois da música Você pode até falar sobre ela Que deve ser alguma coisa Do real Da sua vida mesmo Respeita a januário Vamos cantar A última edição Até que ponto é verdadeiro essa história Tem alguma coisa que você tem vontade Para enfeitar Ou é tudo verdade Caba rabo Homem rapaz Deixa isso pra lá As minhas histórias São todas reais Quando não são Eu colho Da expressão do povo Mas aí Ele levava farinha Daqui pra lá Porque ele não se acostumava Para comer a farinha do sul É verdade isso? Não Foi assim A primeira vez Que ele foi para o Rio de Janeiro Insistir muito Então ele disse assim Olha Você quer que eu vá Eu vou Mas você tem que me dar um caminhão Porque naquele tempo Eu não tinha as faltas E eu quero viajar Do jeito que eu quiser Eu comprei o caminhão E ainda Mandei o meu cunhado O Paulo Falcão De Monde Helena Para trazer meu pai Com todo carinho Então Ele levaram Parece que seis Oito dias Para chegar no Rio de Janeiro Eu tinha comprado Uma casa para ele E fui morar perto Assim a distância De uns quinhentos metros Os meninos Chegaram no sítio Onde minhas Minhas irmãs moram Moravam Estavam começando Fazer alguma coisa Algum rancho por ali Que era hipertropo Arranjaram um telefone E tocaram para casa Dizem que meu pai ia chegar Aí eu estava esperando Na casa dele Então Quando o caminhão chegou Ele saltou E disse É Você queria que eu vince E eu estou aqui Eu vim Trouxe Três sacos de farinha Tudo aí Mas eu volto Assim que a farinha Se acabar Vamos Nesse momento Para o intervalo comercial E voltar depois A conversar com Luiz Gonzaga Neste Dia de São João Seguimos apresentando O debate Esse debate de hoje É com Luiz Gonzaga O rei do Baião Desde quando Luiz Gonzaga É o rei do Baião? Isto foi realmente Na década De 40 Foi de 45 46 Por aí Assim que eu vim Numa sequência De composições Com o Berto Teixeira E quando nós Fizemos o Baião Eu lancei No rádio Eu estava na Rádio Nacional Mas eu não podia Cantar Não podia gravar Porque A RCA Estava mudando A sua fábrica Para Jaguarã E São Paulo E ficou sem fábrica A RCA Dispensou Todo o cast Todos os artistas Seus artistas Foram dispensados Aqueles que não quisessem Ir embora Procurar Fábrica Outras fábricas Podiam ficar sem gravar Até dois anos E eu fiquei Aí comecei a gravar Com quatro asas E o Coringa Eles gravaram Várias músicas Mangaratiba Solon Salles Gravou Juazeiro Lá em São Paulo E está essa temporada aí Mas eu estou cantando Na Rádio Nacional E no rádio Eu cantava o Baião E os ouvintes Os meus fãs Eu estava conseguindo fãs Começaram Começaram a me escrever Naquele tempo O artista tinha domicílio Ele recebia carta Hoje não Porque o rádio Hoje é Esporte Música E notícia Não tem mais Orquestra Que faz regional Não tem mais rádio Teatro Não tem mais E os artistas Não tem domicílio E os domicílios De suas casas Não são suficientes Ninguém está aí Para estar dando O seu endereço Todo dia Então os ouvintes Nas cartas Que me escreviam Quase sempre Viam frases Como esta Senhor Luiz Gonzaga O senhor É o rei do Baião Senhor Luiz Gonzaga O senhor É o autêntico Rei do Baião Porque eu cantava o Baião Cantava Juazeiro Cantava as coisas Tudo já era Baião E assim Quando eu comecei A regravar Na RCA Eu lancei Esse slogan Dado pelo povo Pelos meus fãs Rei do Baião Luiz Gonzaga O rei do Baião Mas por que Boiadeiro? Por que meu prefixo Passou a ser Boiadeiro? Porque eu achei Que Boiadeiro Era mais abrangente O Boiadeiro Tem um tipo Só no mundo inteiro É na Argentina É nas Estados Unidos É onde tem gado Tem o baqueiro E tem o boiadeiro E o boiadeiro É mais romântico Porque é o dono E eu dediquei Então o meu prefixo Ao boiadeiro Vai Boiadeiro Leva teu gado E bota junto Do meu bem Agora Gonzaga Uma coisa que a gente Não esquece É sempre o primeiro Programa que se faz No rádio Você fazia Um programa Na Rádio Nacional Participava de um programa Na Rádio Nacional Tem na cabeça De Gonzaga Já com 72 anos Acredito que Por mais de 40 anos Que isso aconteceu Ainda qual foi Mais ou menos A primeira música Que você cantou? Ah Foi o Vira e Mexe Já foi forró Pau puro Hoje é Tira e tema Sanfoneiro que não toca Vira e mexe Ele não é chamigueiro Ele não é forrozeiro O próprio Sivuca Faz um Rebuliço Dá moléstia No Rio de Janeiro Gravou Dominguinhos Gravou Todo bom Sanfoneiro Tocou Até eu Que não fui Bom sanfoneiro Mas sempre Viam as coisas Assim que não dava Para mim tirar A partida Mas eu tocava Mas os outros Viam tocar melhor Que eu Até hoje É assim Gonzaga A música Nordestina Teve então Essa arrancada Ela teve um tempo Que as coisas Ficaram um pouco Difíceis Depois ela Pipocou novamente Então Tendo um tempo Inclusive Que Marinês Que é uma figura Extraordinária Dessa música regional Gravou bolero Ela parece que estava Querendo correr Da música regional E Gonzaga Em nenhum momento Ele desistiu Ele ficou sempre Insistiu Persistiu Com a música nordestina Ah Mas aí Eu explico Isso direitinho Todo artista Que tem Musicalidade Bastante musicalidade Tem essa tendência Para mudar Para cantar Outros gêneros Marinês É uma dessas Desses artistas Agora Eu só sei Fazer uma coisa Não me dava O luxo de mudar Até hoje não me dou Porque Eu não vou Me dar bem mesmo Eu tenho um sotaque Próprio Eu sou tão Tão Exclusivista nisso Que quando eu tentei Cantar Ninguém me aceitava Aí você Você está maluco Rapaz Eu já vi você Cantando lá no Samba Dança Você canta mal Você não tem jeito De cantor Eu digo Mas eu preciso cantar Eu não vou Eu já estou gravando Solo de sanfona Há três anos Já estou cansado Eu vou me acabar Estou superado Eu não me aguento mais Eu tenho que cantar Nem que seja ruim E ele não topou Não me deixou Aí eu soltei uma mentira Não foi mentira Porque eu combinei Com o Felizberto Martins Que era o diretor artista Da Odeon Para me ajudar Nessa mentira Olha Felizberto Eu quero gravar Mas a RCA Não quer me aceitar Eu vou dizer lá Que você me convidou Para gravar cantando Você não é meu amigo Eles temem muito você Porque você é respeitado Eu não estou querendo Lhe conquistar Eu não estou querendo Gravar na Odeon Não Ele disse Mas se você quiser Gravar na Odeon Eu gravo com você cantando Aí eu estudei O meu peito Cheguei para o Vitório Latari Você é Vitório Olha Novidade para lhe dizer Você nunca quis Se eu gravasse cantando aqui Mas o Martins O Felizberto Martins Me convidou Para me gravar Na Odeon Cantando Ele disse Você está louco rapaz Você não pode Você é nosso Exclusivo Não Mas ele me deu um jeito Que jeito ele deu Ele não vai usar meu nome Eu vou gravar lá Com outro nome Você está maluco rapaz Ô Martins Tocou o telefone Que negócio é isso Pois é Se quiser gravar aqui Com outro nome Eu gravo Porque eu vejo ele Cantar no Samba Danças E eu acho que ele tem Um jeito Está louco rapaz Está vendo O que é que ele disse Pois é Eu vou te deixar Fazer uma faixa aqui Cantada Nesse dia eu não quero Nem estar aqui Para assistir Para tirar Essa cegueira sua Tu vai ver A desgraceira Que vai acontecer Você é sanfoneiro nosso Você não é cantor Não é nada Tá bom Então vamos fazer Aí eu botei uma rancheirinha lá Dança Dança Mariquinha Para o povo apreciar Essa boa Mazurquinha Que pra você Vou cantar Ouça Meu bem A sanfona Toca Fifi 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 Primeira música Que eu gravei cantando Até então Você gravava Só Era solista Era um gesto Filho da mulher Então Naquele Naquela época Eu tinha uma espécie De um ordenado Nesse dia Todo mês Eu trevava 300 mil reais Quando saiu Dança Mariquinha No mês seguinte Deu 350 Tá melhorando E aí eu peguei a trilha Fui-me embora Qual a história Dessa música Gonzaga Zé Dantas Tinha Uma namorada E pretendia Se casar com ela E ele Dedicou Alguns músicos Pra ela Dona Yolanda Hoje Viúva José Dantas José Souza Dantas Filho A gente se dá Muito bem Me dou muito bem Com ela As filhas dela Tem duas filhas Formadas E um filho Formado também Um moço Há pouco tempo Em medicina Muito parecido Com o José Dantas E era um amor Muito bonito Ele havia conhecido Lá Na terra dele Carnaíba De flores Ela De Recife Mas foi Lecionar No Pajéu Em busca De um emprego Ela é muito esforçada Ela queria lecionar Nem que fosse no Pajéu E foi E lá conheceu Zé Dantas E Zé Dantas Fez pra ela A cintura fina Fez Minha flor As flor Do meu sertão São bonitas E são cheirosas O pau d'arque O pau pereiro Mas inveja Qualquer rosa Canafista E moçambê Eu nem sei Qual mais formosa E por isso Que as abeia Manda sair Tanta ire No fizia Vendo as abeia Bebemé Beijando as flores Só rescorda Os favos doces Dos beijos Do meu amor Muito bonito É por isso Que as abeia Manda sair Tanta ire Sanharó E Urussu Faz o mel Que admira Vendo as abeia Bebemé Beijando as flores Só rescorda O favo doce Dos beijos Do meu amor Minha flor Ai que saudade Ai ai que dou Ai 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 Minha flor E por uma coincidência Muito Muito feliz mesmo Na minha vida Que eu já Passei por muitas coincidências Ele tem uma filha Chamada Mônica Que é arquiteta Casada com Moisés Lapa Arquiteto também E eu os convidei Para criar Me ajudar a criar O Parque Asa Branca Lá em Exu E ele foi lá Desenhou o museu Que eu estou construindo Já está quase pronto O Museu do Baião E ela Muito perguntadeira Queria saber Tudo sobre o pai Porque quando ele morreu Ela só tinha 3 anos E o Gerro também O esposo dela Também fazia Muitas perguntas Tanto na ida E já na volta Quando chegamos Perto de Da terra de Zedantes A Helena estava Na altura de De Carnaíba E eu já estava Viajando com ele No meu carro Porque o carro Que ela vinha Passou Passou para a frente Ela estava no meu carro E eu Resolvi Bater um papinho Com Com o Doutor Tomás Porque ele Gosta muito De fazer perguntas Sobre o Zé Danta Aí começou Ela passou Para o meu carro Viajando para a frente E eu Doutor Tomás No carro de trás Uma D10 Aí De repente Ele diz Você gravou Algumas músicas De Doutor Zedantes Em homenagem A minha sogra Não é? É verdade Tem um até Com você Acho que você Não conhece Era esta A flor do meu sertão Falando nas abelhas Vendo as abelhas Bebendo mel Beijando as flores Então Eu estou contando A ele aí Essa história Sei De repente Rapaz Dei um enxame De abelha No parabriso Desse carro Que diabo é isso? Aí o motorista Falou Só as abelhas Você estava falando aí E o mel Ela batia No parabriso E o mel Descia Mas adianta A Mônica Estava me esperando No posto Que a gente havia combinado Para esperar No próximo posto De longe Ela já viu E disse Que é isso aí Parece mel Foi a história De mel Depois eu vou te contar O nosso Luiz Gonzaga Já falou Do amor dele Pelo pai O amor dele Pela mãe O amor dele Por São João O amor dele Pelos amigos E o amor Dos amigos Por outras pessoas Pelas mulheres E o amor De Luiz Gonzaga Pela mulher Nós vamos Aos comerciais Desse horário Para retomar Daqui a pouco Para o Gonzaga Falar também disso Se ele também Não teve Entre as muitas Músicas que fez Não fez uma Com destinos setes Para uma mulher Que ele ama Rádio Jornal Pernambuco ao vivo E a música Que você fez Você pra ela Helena traz A sanfona Depressa Meu coração Quero mostrar Para esses caras Como se dança O baião Só teve Helena Helena Canabucana Aqui mesmo Em Chifre E estamos casados Até hoje Gonzaga É comum Os artistas Se separarem A gente Às vezes até pensa Que eles são felizes E eles aparentam Serem muito felizes E de repente Se separam E Gonzaga Não separou Casou Andou fazendo Suas travessuras Por aí Mas dona Helena Segurou a barra Aguentou Vai até o fim Rapaz Eu vou dizer uma coisa Eu não tenho o direito Nem sequer De fazer coisas Às vezes Eu posso fazer Uma coisa mal feita Mas Sem sentir Mas Eu sou muito ligado À vida De meus pais E Meu caminho É sempre Um caminho reto Bonito Encaminhei Todas Minhas irmãs Meus irmãos Foram para o Rio de Janeiro Em comunhão Mas em busca de mim E não é que agora Estão voltando Para Exu Em busca de mim Elas com os filhos Criados Casados Todos formados Profissionalmente falando Agora mesmo Chegaram três lá Vai voltar só duas Porque Duas para o Rio de Janeiro Vai voltar Para depois Voltar para Exu Está tudo combinado Tudo morar comigo Não é Exu Minhas irmãs Meus sobrinhos Meus cunhados Para trabalhar comigo Tem trabalho para todos Estou terminando O museu do Baião Estou terminando O hotel Do Parque Asa Branca Estou Começando a construir Um posto de combustível Posto grande Vai chamar O Gonzagão Criei a fundação Vovô Januário Estou ali Vai trabalhar Quase todo mundo Exu Hoje é uma cidade Pacifista Consegui pacificar o Exu Um momento assim Um milagre Um verdadeiro milagre As coisas Me correm tão bem Que eu não tenho direito De desgostar ninguém Então eu levo sempre No caminho certo No caminho reto Quando erro É por ignorância mesmo Eu não tive colégio Não estudei nada Meu negócio foi esse mesmo O Gonzaga Você não teve colégio Não estudou nada Você diz isso Por força de expressão Ou você passou pouco tempo No colégio Não, isso Eu não morava na roça Só nos matos Quando eu Caí no mundo Andando no pé Eu parti lá do Araripe Quando eu nasci Me criei E entrei no exército Meu colégio Foram as forças armadas Então eu aprendi o que? Ser disciplinado Ser um bom soldado Cumpridor dos meus deveres E não dava Nunca tive vocação Para queimar as pestanas O Gonzaga A gente sente que O pessoal daquele tempo Parece que era mais humano E tinha mais tempo Para dar atenção Às crianças Hoje a vida é agitada É um corre-corre tremendo O Gonzaga acha Que se fosse hoje Um menino Saído de churro Dando no pé Chegando na cidade grande Para enfrentá-la Ele teria a mesma sorte Ou a coisa poderia ser diferente Isso eu não sei explicar Agora eu tive o cuidado De procurar Os poetas Responsáveis De talentos E esses poetas Me vieram Um era médico O outro era bacharel E o outro era formado também E outros e outros Sempre de cultura E esses poetas Responsáveis pelos textos Que eu cantei E que eu canto Me ensinaram muita coisa Em termos sociais Comportamento Essas E aprenderam eles também Muitas coisas comigo Porque eu nunca Fui apanhado Fazendo um mal feito Uma coisa Então sempre No fim Esses poetas Começaram a brigar E eu Sem analfabeto Analfabeto Não sei Era quem é Rapaz Iguales O Gonzaga Sempre procurou As boas companhias Mas não é rapaz Então com essas boas companhias Aprendi muita coisa E continuo aprendendo Eu aprendo muito com o povo Talvez se você estivesse na escola Não tivesse tempo Para aprender tanto Sim Porque o sertão Não tem essas condições Hoje Eu estou procurando meios De que o pobre A Chul Tenha Do direito De ingressar Numa escola O primeiro grande benefício Que eu arranjei para a Chul Foi uma escola De iniciação agrícola Que o doutor João Cleófras Mandou Por causa do baião Algodão Bate A inchada no chão Limpa O pé do algodão Então quando ele Ouviu esse baião Mandou me chamar Eu fui lá no Ministério Da Agricultura No Rio de Janeiro Almocei na casa dele E ele Perguntou Então Com o que eu vou lhe premiar agora Essa música Que estava prestando Um grande serviço Ao Nordeste Baião meu E de Zé Dantas Não Senhor Ministro Eu Esse disco É um disco comercial Ele está me dando lucro Eu estou tirando proveito Deste disco Eu não Não pretendo nada Do Ministério Agora se eu quiser fazer Alguma coisa pelo Exu É uma coisa Que eu fico muito feliz Aí ele Já estava com o projeto pronto Disse Essa escola aqui Iniciação Agrícola Vai para Exu Naquele tempo Não Parece que Eles não Mandavam Estudar Fazer levantamento Do lugar Para ver se havia condições Não havia condições A escola foi para lá Levou tudo Até corpo Docente Foi para lá E E não Não funcionou Até hoje Está lá em ruínas Mas eu Já hoje Já posso ajudar Os estudantes de Exu Dediquei um ônibus Para eles Agora nessa fase De muita chuva Tem muita lama Um ônibus Para eles Ir e voltar a Crato Porque de Exu A Crato São 70 quilômetros Onde tem Faculdade No fim do ano Vamos ter Universidade Do Crato E Estou ajudando Faço o que posso Criar a Fundação Vovô Januário E agora Com a minha presença Lá Que eu vou morar Definitivo Já estou morando lá Aí eu começo A criar mais coisas E tal Para o povo Pobre de Exu Já olha Peraí Infância Abandonada Os velhos Abandonados A Fundação Vovô Januário Já começa A fazer alguma coisa Mas ela ainda não Teve condição De evoluir De crescer Porque eu vivo Nessa vida Pelo mundo Minha vida é andar Por este país Então Mas agora Eu vou me dedicar Vou sair Pedindo E vou O Museu do Baião Vai cobrar ingressos Para a Fundação O posto Que nós vamos construir É até em andamento Esse posto Vai também Fornecer uma porcentagem Para a Fundação O Parque Azabranco O Hotel e a Piscina Vai também Para a Fundação Vovô Januário Isso é que eu posso oferecer E depois O governo Começa a nos ajudar Aí eu vou cuidar melhor Mas não quero ser Me candidatar a nada É isso que eu lhe perguntava Nós estamos numa fase Gonzaga Que os artistas E até com o direito Que eles têm Porque o artista Conhece O sofrimento Ninguém conhece Mas é chuto que você Você viveu lá dentro Conhece o sofrimento Dessa gente toda Então alguns deram certo Outros não deram certo Mas com todos esses planos Gonzaga Prefeito de Exu Não seria uma boa? Não Ficaria mais difícil Administrar tudo aquilo Não, não, não Não seria porque Eu nunca participei De partido Eu nunca exerci Qualquer Comando Qualquer coisa Politicamente falando Eu não fui nem vereador Que é o primeiro degrau Da vida política E Estão com 72 anos Um homem com 72 anos Ele já deve ter se realizado Há muito tempo Agora a partir daí Qualquer coisa que ele se meter É queda na certa Então ele vai ser explorado No meu caso Mas é uma pena O Gonzaga Foi um sucesso tão grande Nesse Brasil Agora se candidatar Para um cargo Na prefeitura No interior O que é que ele vai fazer? Luê Fizesse mal Ora Sai as críticas diretas O povo Não perdoa Você Sempre se diz Que Gonzaga Era mais Governista Na linha Sempre fui Mais verde Sempre fui E aí de repente Vem Gonzaguinha Que a gente sente Perfeitamente Que é uma outra linha Como é a convivência Agora ele é governista também Ele agora é governista Ele é nova república De corpo inteiro Sei E eu Então Sou muito grato Agora você também Brigou por essa nova república Eu não briguei muito não Porque Minha preocupação Você chegou a conversar Com o Chacrinha Não Acompanhei Eu acompanhei Zé de Moura Eu acompanhei Doutor Marcos Maciel Fiz baião pra ele Você sabe disso Eu acompanhei Doutor Doutor Roberto Magalhães Que agora Quando foi inaugurar A rodovia Azabranca O tranche 60km De Oricuri Pra Exu E surpreendentemente Ele disse E eu vou terminar O tranche daqui Pro Ceará Já tá Lá na divisão do Ceará Com a terraplanagem lá Por ele próprio Então ele ficou tão feliz Em viu o Exu em paz Que eles cooperaram Pra isso Então o que ele Teve essa expressão Maravilhosa Ninguém esperava E ficaram dizendo Será que vai isso Ia tá quase pronta a estrada É uma beleza Exu tá ficando Uma joinha Viu Sempre foi bonito E agora com as fotos É bonito demais Gonzaga E como é que você explica Que todos os grandes artistas Agora correm Pra gravar com o Luiz Gonzaga O artista parece que Só se sente realizado Se ele conseguir Gravar com o Gonzaga Não Não é bem isso Não rapaz O negócio é que Eu vou pedir a eles É E eles são meus amigos E vem E vai E vou continuar Porque eu ainda tenho Um contrato De cinco anos Com a RCA Eu preciso do dinheiro Agora Para terminar a minha obra E eles Exigiram Também Nós vamos Arranjar esse dinheiro Mas você tem que Estar sendo aqui Por cinco anos Quando aqueci Quando eu não vale mais nada Você vai longe Você não já abandonou A carreira Umas duas vezes Mas agora Voltei Né Voltei Uma carreirinha boa Não é que eu A coisa melhor Aquilo foi pra vender Mais disco Ah foi Gonzaga Deixa a tanga voar É uma música Igual ao que você sempre fez Não Eu sei sabe O artista Tem que apelar um pouco Principalmente nós Do Nordeste Temos que apelar um pouquinho Porque senão Esses caras Que fazem aí Duplo sentido Vão nos derrubar direitinho Né A gente tem que também Fazer alguma coisa Espirituosa Alguma caricatura Como o Zé Matuto É uma caricatura Mas você sempre fez Um duplo sentido Eu me lembro Gonzaga Dos dois tempos De mim Moso De Carole Não foi É o samba A Carolina Foi dançar O gen E Carolina Todo mundo gosta dela Carolina Que é que é Você já fez O que é feito Não é nada disso Eu tô me sentindo É bem Eu nasci Carolina Com o caca E rasgou Por aí Foi de lascar O ovo de codorna No tempo que inclusive A música regional Estava um pouco por baixo Você explodiu Com o ovo de codorna Eu quero o ovo de codorna Pra comer E ainda surgiram Procurando tu E outras coisas mais Porque o mais bonito Que eu ganhei Que eu cantei até hoje Não fez sucesso João Paulo II De Deus Grande Graça O povo te abraça Em ti Vem Jesus Ele te agradece Por o visitar E a Cristo E a Cristo Dora Na terra da luz Mas é assim Bota uma dose De espirituosidade Na coisa Vem o sucesso Como é que se explica Isso Gonzaga Como é que se explica É o povo Rapaz O povo gosta De uma safadezazinha Nosso povo é pobre Mas ele é rico De expressão De graça Ele gosta De quem Ele faz graça De graça Então É isso que se vê Zé Matuto Tá aí Mas não tá de Tadeu Que não há quem segura Não tá aí o Tadeu Mas é isso que o povo quer Porque o povo precisa de alegria O povo sofre muito As consequências Das crises E tal Se a gente A gente devia ganhar Um prêmio do governo Por trazer o povo Bem-humorado Alegre Então essas Essas críticas Que às vezes São feitas Pra cantores como Zé Newton Como Sandu Beck E tantos outros Porque apelam Pro duplo sentido Você não concorda Com essas críticas O povo gosta disso Eu concordo Que eles façam Agora se eu quiser Fazer graça Eu tenho que fazer como O Jumento é nosso irmão Ali Ali tem Tem poesia Ali tem 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 graça Ali tem Cultura Ninguém Nunca imaginou Que eu aparecesse Com a música Dizendo que o Jumento Era tão útil Como ele é De forma Que eu faço A defesa do Jumento Com graça Eu fiz Luiz Onde casa Onde fora Eu já não ar A pouco d'água Que estou rende cedo Se ela chegar em casa Se ocorre Depois de 16 anos De 26 anos De 16 anos De ausência Eu cheguei batendo Na porta lá de casa De madrugada Para fazer susto A meu pai E aquele diálogo Deu Deu tudo isso Não teve uma indecência E até o seu corno Que você disse Naquele tempo Eu digo coisa Eu sempre entendi corno Mas a intenção É essa mesmo Mas eu Que o sertanejo Também é seu corno Também é seu corno Isso sem nenhum problema É uma coisa feita com naturalidade Eu disse Eu coisa Porque todo mundo Está sabendo Que era seu corno mesmo Hoje você pode dizer Não precisa A gente Apelar Eu não preciso Agora os outros Precisam E se dão bem E eu estou aí Aplaudindo Agora você reconhece Que o brasileiro Gosta de uma dosezinha De safadeza Sempre que possível É Não exagere Não exagere Não tem crime Eu sou De um lado Dos duplos sentidos Mas sejam bem feitos Tem uns Que são demais Tem uns Que ferem Que assustam a gente Assustam mesmo Mas um duplos sentido Trocadilho bem feito Como fazem os cantadores Os poetas Sertaneiros É uma coisa maravilhosa Porque existem As músicas de duplos sentidos E aquelas que já vão Dizendo o que é Gonzaga Nós temos Cinco minutos Só de programa E nós gostaríamos De deixar esses cinco minutos Livres pra você Pra você falar De religião De política De mulher Do que você quisesse falar De coisas que nós Poderíamos ter perguntado Durante o programa E não perguntamos Eu vou falar Da minha volta A Exu Eu desde Me tornei artista Que eu passei A ter A sonhar Que um dia Voltaria O Exu E estou lidando Com Exu Há mais de dez anos Quando meu pai Começou A adoecer Eu procurei Ficar mais perto Dele Cada vez mais E foi a ideia A partir de um governador Muito popular Muito humilde E muito humano Que Pernambuco já teve Doutor Doutor Nós O Estado O Estado Não pode fazer Nada A Constituição E tal Ele falava Que a Constituição Não dava condição De se Fazer uma intervenção E tal Ele até tinha Queixa Dessas coisas E Foi num momento Muito Muito bacana E eu resolvi Atender A A Doutor Geraldo Guelhos Depois Vem Zé de Moura Zé de Moura Nos deu o primeiro banco Nós Hoje temos dois bancos Foi Zé de Moura Doutor Zé de Moura Também foi muito bom Para Exu Foi muito bom Para nós Lá Depois Vem Doutor Marco Vaceira Doutor Nilo Coelho Também já tinha Feito coisa Para nós Daquele Outro Fazendeirão Por que Esse pessoal Fez tanta coisa Boa para Exu E não fez Para o resto Por que Que ele fez Esse pessoal Fez tanta coisa Boa para Exu E não fez Para o resto Está tudo Morrendo Não Mas aquilo Era Era você Em cima Mas você Está fazendo Um trabalho De oposição Não é hora Para isso Não Eu estou Dizendo a você Com pureza D'alvo Por onde eu passei Não vi isso O governo estadual Não pode ser Responsável Se responsabilizar Pela A vida do povo Em geral São os problemas Aí Então Fique quietinho Depois eu mando Um pirulito Para você Então É Por aí Eu fora Eu fui Tudo que eu pedia Eu conseguia Para Exu Agora Você não acha Que você é uma liderança Tão forte Exu Afinal de contas Você Além de qualquer coisa Você é o ídolo De 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 Marco Marcelo Um Tridente do seu Gonzaga Para qualquer pessoa É uma ordem Muito grande Pois eu Então Fui levando as coisas Um pouquinho Para Exu Quando chegou 83 Eu trabalhei Quase o ano Todo Atrás de alimento Para o meu povo Aí eu criei A Fundação Vovor Januário Mas eu acho Que a minha sanfona Pode dar muito mais Para Exu Do que os governantes De repente O doutor O doutor Roberto Magalhães Mandou Concluir A rodovia Asa Branca Até a divisa Do Ceará E nós estamos Agora Eufóricos Nós estamos Empolgados Com as possibilidades Que Exu Tem atualmente O município é rico É só um lugar bonito É um pé de serra lindo Boa hora que eu cantei Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração É só uma cidade Que o Pernambucano Não conhece Então Agora Eu estou terminando O meu hotel O museu Da cultura Da música nordestina O posto de combustível Então eu já tenho Dois assuntos perinizados E vou Através da Fundação Vovor Januário Realizar tudo Que eu tenho vontade E agora lá Ninguém briga mais Não Porque E Gonzaga lá dentro Se for brigar Eu vou explicar Como foi que eu consegui A intervenção Para Exu Eu fui A Belo Horizonte Receber uma homenagem Da Câmara Legislativa De Minas Gerais E escolheram Para mim O hotel Del Rey Quando eu cheguei No Del Rey Estava Cheio de soldado Carro de propaganda Televisão Rádio Tudo E perguntei O que é que está acontecendo Aí gente A doutora Aline Chaves Que está Em Belo Horizonte E vai ficar aqui hoje E muito bem Nós somos companheiros Foi fazer um show À noite Quando voltei Desse trabalho Tinha um recado Do comandante Da patrulha Segurança Do presidente E ele Então tinha deixado Um bilhete Na recepção Do hotel Que o presidente Queria me conhecer E que eu podia Telefonar Na hora que eu chegasse Aí eu telefonei Queria A coronela E tal O presidente Quer lhe conhecer Quer marcar Você marca uma hora Para ele lhe conhecer Não Eu vou A hora que ele quiser Sou um soldado Comandante Fica bem Lá embaixo Na hora da saída Deles É ótimo Que hora vai descer Às nove da manhã Eu digo Então às oito e meia Estou de plantão Lá de São Paulo Não impõe Então Quando foi oito e meia Cheguei lá Ficamos esperando Aí viu os repórteres Que estavam lá também Ele disse Quem vai pedir o presidente Paz para Exu Vai falar com o Ariano Paz para Exu Paz para Exu Paz para Exu Isso inclusive Foi explorado A televisão Nós assistimos aqui Paz para Exu Aí Quando ele desceu Que abriu-se A porta do elevador Eu Vai Boiadeiro Que o dia já vem Aureliano Eu te dou Meus parabéns Aí se aproximou de mim Aquela senhora baixinha A esposa dele Muito simpática Aí ficou perto de mim Sentindo o cheiro dele assim No som da sanfone Presidente Que bom Ele encontrar aqui Presidente Ajude minha terra Presidente Meu povo é tão infeliz Além dessa seca danada A violência Matando gente Presidente Deu jeitinho naquilo Presidente Ele disse Eu vou mandar estudar Presidente Eu tenho uma fé No homem mineiro Que o senhor nem queira saber Presidente O senhor vai nos atos Tenho certeza Oito dias depois O Major Moura Chegou lá Chegou lá De metralhadora na mão Não precisa de metralhadora Não Major Nicolau O Unitanto Fez um governo bonito Fez um justiço Major Moura Soldadão Aquela beleza Foi tudo lindo Tudo lindo Nunca mais houve um crime político Nós estamos terminando A nossa conversa Com Luiz Gonzaga Nesse dia de São João Luiz Gonzaga No nosso debate de hoje Muito obrigado